Bora recordar essa grande defesa do Everton na gaveta na final do Paulistão 2003, Palmeiras e Água Santa. Segundo jogo da final, hein? Pancada seca no ângulo, cruzada e o Everton voa bonito pra fazer a mão trocada e mandar pra escanteio. Gostou do conteúdo? Deixa aí seu like. Tamo junto, é nóis!